Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, eu estou subindo pela oitava vez aqui no Monte Sinai. Se você assistiu o programa Evidências, você vai ver alguns elementos que eu coloco ali, porque que esse lugar é o mais provável de ter sido o Monte Sinai da Bíblia. Eu sei que muita gente fala do Monte Sinai na Arábia Saudita e tudo mais, mas, embora eu não possa afirmar, para longe de qualquer questionamento, que foi aqui que Moisés recebeu a tábua dos Dez Mandamentos, dos locais possíveis, esse aqui, para mim, é o mais evidente. Depois, como eu disse, assista ao programa Evidências, lá no Evidências NT, e você vai ver algumas argumentações que eu dou para esse lugar, que tradicionalmente é chamado pelos árabes de Gebel Musa, ou a Montanha de Moisés. Em algum lugar desse aqui, o Senhor apareceu com sua glória. Olha essa cadeia montanhosa que está aqui. É muito fácil um homem subir vários dias e se perder aqui em cima, ou, pelo menos, aparentar estar perdido. Faz sentido, realmente, olhando essa geografia aqui, que o povo, no só pé da montanha, lá do outro lado, houvesse realizado ou pensado que Moisés tinha morrido, e, portanto, desanimaram e, numa fraqueza de fé, adoraram ao bezerro de ouro. A primeira coisa que eu aprendo desse episódio é que milagres não podem produzir uma fé genuína. Porque, se milagre produzisse uma fé genuína, o povo não cairia em adorar o bezerro de ouro, porque eles tinham testemunhado um milagre extraordinário, que foi a abertura do Mar Vermelho. Isso sem contar o maná que caía do céu, alimentando-os todos os dias. Mas o milagre não é aquilo que vai produzir a sua fé. É a fé que vai produzir o milagre. E fé, meu amigo, é algo que você vai descobrir o que é quando apenas isto lhe restar. E eu quero confidenciar para vocês uma coisa nesse vídeo. Eu já subi a esse monte aqui em momentos muito difíceis de minha vida. E orei muito pedindo a Deus, Senhor, se o Senhor está comigo, revela de alguma maneira. E eu me lembro que, depois de Moisés, mas muitos séculos antes do tempo em que estamos hoje, um profeta de Deus fugiu, veio parar aqui nas redondezas. O seu nome, Elias. Tão destemido em lutar contra os profetas de Baal e mataram os profetas de Baal e depois fugiu desesperado com medo de Jezabel, uma rainha implacável. A Bíblia descreve a fuga de Elias para cá e dá até a impressão que Elias estava acometido de uma grande depressão. Ele escondeu em algum canto aqui, queria só dormir, queria morrer. E Deus perguntou, Elias, o que você está fazendo aqui? E hoje, muitas vezes, eu me pergunto, o que nós estamos fazendo aqui? Há muitas pessoas em torno de mim, você talvez pode até ouvir a voz de vários turistas, alguns estão rindo, outros tirando foto. O que nós estamos fazendo aqui? Talvez muita gente venha a esse lugar na esperança de, já que eu não estou vendo mais milagres, que eu possa, pelo menos, estar num lugar onde milagres aconteceram e, quem sabe, a minha fé pode ser ratificada. Mas, como eu disse, milagres não podem produzir fé. É a fé que produz os milagres. Eu estou aqui no Monte Sinai, louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, gravando esse vídeo para você, mas eu quero dizer para você que o que eu mais descobri vindo orar a Deus aqui, é que, embora esse seja um lugar muito especial para mim, o Deus que eu estou buscando não precisa estar aqui. Ele já estava comigo desde o Brasil. Muita gente busca longe o que está perto. É interessante que, na Bíblia, a montanha sempre é o símbolo da presença de Deus. Se você olhar, os dez mandamentos foram dados no alto de uma montanha, aqui no alto do Sinai. Jesus foi transfigurado numa montanha. Daniel, capítulo 2, quando fala da estátua, do sonho de Nabucodonosor, ela foi abatida no pé por uma pedra, que simboliza o reino de Deus, que foi cortada de uma montanha. E o Armagedon, que é a montanha de Meguido? A montanha sempre é símbolo da presença de Deus. Por isso, o salmista disse, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas, apesar da montanha ser o local do encontro com Deus, Deus um dia falou com Moisés, provavelmente nesse lugar aqui. Moisés, o povo está lá embaixo, eu estou aqui glorioso, eles estão com medo de mim. Está errado, Moisés. Eu vou descer. Faço uma barraca, faço um santuário para que eu possa morar no meio do povo, lá embaixo. Diz o livro de Êxodo, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus desceu, escondeu a sua glória e ficou morando lá embaixo, junto do povo dele. Eu vou descer a montanha daqui a pouco. E eu quero que o Deus que está comigo aqui, desça também em meu coração. Que ele more em meu coração e em seu coração hoje e sempre. Daqui do Sinai, eu peço que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Moisés, possa abençoar a minha vida e a sua. E que ele não seja apenas o Deus dos patriarcas, que ele seja o meu Deus e o seu Deus. Porque os mandamentos que ele deu aqui foram princípios de amor. Porque ele queria o bem-estar de cada um de nós. Que esse Deus possa estar conosco hoje e sempre. Que Deus abençoe a sua vida. E se você gostou desse vídeo gravado aqui no alto do Monte Sinai, não esqueça de dar o seu like, ativar o sininho de notificações e partilhar essa mensagem com seus amigos. E se você não tiver o dia, a chance de vir aqui ao Monte Sinai, que você possa estar como aqueles que Deus prometeu, que vão habitar no Santo Monte do Senhor. Quem habitará no Santo Monte do Senhor? Aquele que é limpo de coração. E como disse Jesus nas bem-aventuranças, esses verão a Deus. Um grande abraço e que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês.